Fibbank, e aí a Precisa apresentou ao Ministério da Saúde garantias extremamente frágeis. Em meio a isso, uma série de operações esquisitas. Por exemplo, a Precisa deu R$ 350 mil ao Fibbank. Vossa senhora pode responder por quê? Foi uma parte do pagamento da carta. Da carta? Sim. A Precisa também deu R$ 9 mil à consultoria RBnet. Também a mesma coisa? Este pagamento em especial eu desconheço, senhor senador. Desconheço, não é? E o Fibbank, na verdade, como já foi dito aqui, é uma empresa do senhor Marcos Tolentino, que deverá vir aqui, espero que venha, depor aqui na CPI, e que é amigo e irmão do deputado Ricardo Barros. Mas a Precisa queria tanto esse contrato que ela fez muitas despesas. Por exemplo, o senhor pode me explicar por que a Precisa pagou R$ 1 milhão a Câmara de Comércio Brasil-Índia dois dias antes de assinar o contrato com a Barat Biotec? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Fica evidente que essa Câmara, boa coisa não é, porque recebeu um dinheiro que ele não pode dizer o que foi. Tem aí uns embaixadores de meia tigela da Índia, consulis, um no Rio, que é o pai, e outro em Minas, que é o filho, que fazem parte da diretoria dessa Câmara de Comércio, que parece ser mais uma picaretagem. Porque receber um milhão de reais aqui, o que foi lobby que fez lá na Índia, é importante se saber. A senhora Emanuele Medrades passou seis meses na Índia, inclusive com serviço de concierge. Isso é dinheiro. Quem pagou isso? Foi a Precisa? O senhor lembra quanto foi esse trabalho? Esse gasto? Não, senhor. Não lembra, mas deve ter sido muito. Quantas delegações brasileiras foram para a Índia, para aquelas reuniões que fizeram lá, a Associação Brasileira de Vacina, as pessoas da Precisa, enfim. O senhor lembra quantas foram? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Ok, mas foram pelo menos duas que eu tenho conhecimento. Isso também custa dinheiro, passagem de avião, hospedagem de hotel, restaurante, bebida, etc. Então, é mais uma demonstração de como a Precisa queria esse contrato. Agora eu vou dizer qual é a minha teoria aqui. Posso estar errado? Não estou dizendo que tenho provas disso. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde, por uma razão que ninguém sabe qual foi, e tinha comprado 10 milhões de preservativos femininos à Precisa, no valor de 15,7 milhões no dia 13 de novembro, e no dia 18 de fevereiro, na boquinha de assinar o contrato, na boquinha de assinar o contrato, ela aumentou de 15,7 para 31,2 o valor desse contrato, alegando o aumento do dólar. Tá, Danado, eu sei que o dólar aumentou muito. Bolsonaro desgraçou o Brasil com essa política dele, mas 100% de aumento no valor do câmbio é um pouco demais. A minha tese é que deram esse aumento aí, talvez para ajudar a financiar essas despesas, já que estava certo que ia ter a assinatura do contrato, quer dizer, eles estavam todos imaginando. Então, libera o dinheiro, vamos superfaturar o valor desses preservativos e por aí vai. A outra coisa que eu pergunto, já vi que o senhor não respondeu, pode ser que agora comigo responda. Quem foi que colocou o senhor nessa relação com a Barate, a Precisa com a Barate? Vou ficar em silêncio, senador. Sabia, mas certamente foi gente importante, porque, veja, como diz o nosso senador Maraziz, jabuti não sobe em árvore, a Precisa não tinha experiência com venda de vacina. A Precisa já tinha maus antecedentes naquela venda, quando ela tinha o nome de global, ao Ministério da Saúde de Medicamentos para Doenças Raras, que deu um calote de 20 milhões de reais no Ministério da Saúde, recebeu antecipadamente, por ordem do deputado que era ministro na época, Ricardo Barros, e não entregou. Então, para uma empresa assim, conseguir um negócio desse, foi gente muito importante que fez essa negociação e ajudou a botar a Precisa no meio dessa história. Além do mais, uma negociação rápida, mais rápida, o preço mais alto e um comissionamento. Eu quero até perguntar, vossa senhoria, se isso é verdade. A Folha de São Paulo diz aqui, Precisa e em Víxia esperavam receber 23 milhões de dólares em comissões com venda da Covaxin ao governo. Veja, é muito dinheiro. Isso é verdade? Vou permanecer em silêncio, senhor senador. Pois não. Então, está aqui a informação demonstrando que o negócio era realmente um grande negócio. E é uma empresa, sem dúvida, importante. Muito importante. Não somente conseguiu esses contratos, mas também muito bem relacionada. Por exemplo, saiu na imprensa, não sei se é verdade ou não, que vossa senhoria conseguiu mobilizar um senador da República, filho do presidente da República, o senhor Flávio Bolsonaro, para uma audiência no BNDES com o objetivo de fazer investimentos no Nordeste, na temática de internet. Tem que ter muita importância para conseguir uma coisa dessa, sinceramente. Não é qualquer um que consegue um apoio importante desse, né? E é muito importante também. Veja, apesar de que o senhor Ricardo Barros, quando esteve aqui, não deu muita importância ao senhor. Acho que meio ingrato ele. Por que perguntou aqui o senador Renan Calheiros, qual é a sua relação com o Francisco Emerson Maximiliano, próprio, societário, sócio-proprietário da Global e da Precisa? Aí ele respondeu, eu não tenho relação pessoal com o senhor Maximiliano. Eu o recebi no gabinete como ministro, com a nossa equipe de compras, está também nos registros aqui, que ele alegou, e eu também aleguei, que a última vez em que nos encontramos foi quando eu era ministro. Aí o que é que acontece? Vem a revista Piauí, enxerida, e diz o seguinte, que no dia 28 de maio de 2020, conforme o senador Tasso Gereissati disse, houve um almoço em São Paulo, na casa do senhor, um jantar, na casa do senhor Marcos Tolentino, que o senhor também só conhece de vista. Foi comer na casa dele, mas só conhece de vista. Estava Marcos Tolentino, estava a esposa dele, Vanessa, o senhor Wagner Potenza, o senhor Danilo Trento, o senhor e o deputado federal Ricardo Barros. Vejam que coisa, esse povo está muito desmemoriado, não consegue lembrar. Em plena pandemia, dia 25 de maio, dia 28 de maio, e sabe qual era o objetivo? Segundo disse a revista Piauí, esse era um jantar ofertado ao novo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o objetivo era exatamente aproximar o ministro Pazuello de importantes empresas que se relacionavam com o Ministério da Saúde, entre elas a Precisa, que estava representada pelo senhor Francisco Maximiano. Portanto, nós estamos diante... Senador Alberto, além da empresa Precisa, que eu não vejo mal nenhum em jantar, não vejo mal nenhum, não prova nada. Tinha alguma outra empresa lá? Bom, a relação que eu tenho aqui são das pessoas que estavam lá, né? Podia até perguntar ao doutor Francisco Maximiano. O senhor Wagner Potenza estava lá? Eu não participei desse jantar, senhor senador. 15 segundos. Não dá para ter credibilidade. Não é jantar ou almoço? Não, diz aqui... Aqui diz que é um jantar, que foi um compromisso. Então, um que chegou aqui que disse que não tinha ido para o almoço, para o jantar, mas para o almoço ele foi, entendeu? Então, tem que saber. É verdade. Vocês têm que, quando perguntar, por favor, pergunte certinho, porque a pessoa não... Pois é. Mas é isso. E, na verdade, senhor presidente, não, não. Eu acho que a situação é muito complicada para essa empresa Precisa. Não tenho nada contra ela, não é? Mas, para mim, ficou evidente, para todos nós ficou evidente que a Precisa tinha uma gana tão grande de ganhar esse contrato, talvez para receber esses 123,7 milhões de dólares, dos quais, de reais, dos quais 45 milhões de dólares tinham sido, iriam ser enviados antes lá para a Madison, lá em Singapura, de modo que eu acho que já está claro para o Brasil que aqui se tratava de um processo de tráfico de influência, se tratava de fraude, se tratava de algo que iria dar prejuízo para o Brasil e a CPI teve um papel importante nisso. O próximo capítulo, senhor presidente, é quando veio aqui o senhor Tolentino. Esse aí a gente vai ter que conversar com ele, vai ter que conversar com ele direitinho para ele explicar todas as falcatruas que compõem essa empresa que andou dando essas garantias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Antes de passar a senadora Simone Tebbit, a senhora Emanuele Medrades e o senhor Túlio Silveira informaram a CPI que eram funcionários autônomos. Todos os funcionários que o senhor contrata são autônomos ou têm CLT? Não, senhor. Não são todos autônomos, não. Ah, ok. Obrigado. Senadora Simone. Obrigada, senhor presidente. Bom, não sei nem por onde começar. Talvez eu trocaria, doutor Maximiano, todas as minhas mais de 30 perguntas por uma só, se vossa senhorinha me respondesse. Afinal, quem é precisa medicamentos e quem é Francisco Maximiano nos corredores de Brasília? Fazendo aqui uma análise de todos os seus negócios, pelo menos nos últimos 10, talvez 15 anos, eu confesso que faço coro ao senador Tasso Gereissati. é de tirar o chapéu ou pela sua competência ou pela quantidade de partícipes envolvidos em contratos, em esquemas, no mínimo suspeitos, para não dizer irregulares, e com graves indícios de corrupção, de tráfico de influência, de crime contra a administração pública e, pelo que nós estamos vendo aqui no contrato da Covaxin, até de lavagem de dinheiro, quem sabe. Eu vou fazer perguntas, eu vou acabar afirmando, mas fiquem no direito de a qualquer momento me interromper, porque eu não quero ficar fazendo perguntas para que vossa senhoria possa todo mundo dizer que vai ficar calado. No momento que quiser me interromper, fique absolutamente à vontade. Eu pergunto quem é preciso agora no contrato da Covaxin. Porque, então, fazendo também um processo inverso, começando pela resposta, a meu ver, inverídica, que vossa senhoria fez aqui, para não dizer que mentirosa que vossa senhoria deu aqui ao senador Humberto, eu vou começar com a procuração que vossa senhoria disse que foi emitida pela Invíxia. Essa procuração foi solicitada no dia 22 de fevereiro pela Fernanda da Adelog, pedindo tradução juramentada do laboratório da Barat. Imediatamente, com data anterior e totalmente falsificada pelo carimbo, em português, sem tradução, sem procuração, sem registro em cartório, saiu do seu escritório, da sua companhia, esse documento. Portanto, Invíxia, a princípio, eu não sei quem é, nem o mercado brasileiro, nem o mundo empresarial brasileiro e nem o direito, o mundo jurídico no Brasil. Consequentemente, até que se pode encontrar, a responsabilidade é não única e exclusiva, mas da precisa, por ter entrado com um documento falsificado para obter algum tipo de vantagem. E só para deixar claro que vossa senhoria não está sozinho, aqui está o governo federal também. Junto com este documento, vamos ao próximo, porque ele vem junto com outro documento, que a Invíxia não tinha nenhuma razão de colocar e nem sabia, que é a declaração de inexistência de fato impeditivo. Mas mais do que isso, veio também, mais ou menos nessa época, as notas fiscais de pagamento. Uma delas me chamou muito a atenção, por favor, Dai, que é essa, que na linha do senador Humberto, quem é que ficaria responsável pelo frete, pelo seguro? Precisa. De repente, a nota fiscal, que era de 45 milhões de reais, vira quase 46 milhões de reais, quase 5 milhões de reais a mais. Quer dizer que a Invíxia ou alguém garantiria, tiraria mais 1 milhão de dólares do Ministério da Saúde para beneficiar a Precisa, que ia pagar a segura e frete desse contrato? Não tem sentido, doutor. Então, apenas eu, não era para falar sobre isso, mas apenas para deixar claro que nesses documentos falsos, e todos eles, só me comprovam uma coisa. A Precisa não tinha contrato com a Barat, e só tem um jeito de vossa senhoria e a sua empresa se safar de tudo isso, é apresentar o contrato, até para mostrar com base nele que esses documentos que saíram não saíram da Precisa, mas mais grave do que isso. Teve o conluio direto do Ministério da Saúde, porque isso é totalmente fraudado, e é pior, foi apresentado na data incorreta, com informações falsas e incompletos. A todo momento, a assessoria jurídica do Ministério da Saúde dizia não assine o contrato, a parte não é essa, não assine o contrato, o pagamento não é antecipado, não assine o contrato, não tem CNPJ, não assine o contrato porque a garantia exigida por lei só pode ser ou por calção em dinheiro ou garantia bancária. Fibbank não é um banco, não está cadastrado no Bacen, é uma outra instituição, instituição de fundos de investimento. Então, aqui eu estou falando sim, num conluio, num esquema fraudulento de corrupção para levar vantagem, ganhar mais dinheiro e superfaturar em cima das doses das vacinas. O que acontece no meio desse processo todo? Acontece a CPI e a CPI passa a incomodar. A ponto do líder do governo que sentou aí dizer, e eu não vou me esquecer disso nunca, porque talvez tenha sido a maior, talvez a maior agressão que essa CPI teve, dizer que quando a CPI foi instalada em abril, onde nós já tínhamos tido quase 400 mil mortes por Covid no Brasil, o líder do governo disse que essa CPI era responsável pelo atraso, pela falta de assinatura de contratos do Ministério da Saúde com laboratórios de eficácia, com comprovação de vacinas consideradas eficazes. Pois bem, quando ele disse, naquele momento ali, ele simplesmente estava, por isso que o senador Renan foi feliz em indiciá-lo, ele estava protegendo mais um intermediário, no caso da CanSino, que é o Sengerro, que tinha uma carta de intenção de um contrato de 5 bilhões para vender uma vacina chinesa. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que quando a CPI apareceu na vida de corruptos e corruptores, aí todo o processo no Ministério da Saúde mudou. Olhem o que acontece num curto espaço de tempo, senador Humberto. A Anvisa, no dia 30 de março, nega a Barat e o Certificado de Boas Práticas. Consequentemente, dia 31, nega o pedido de importação da Covaxin. Quando chega no dia 14 de maio, 14 de maio, a Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde entra em operação. Olha o que ela diz aqui, e acredito que fazendo referência à vossa senhoria. Outro fato que chamou a necessidade de uma avaliação dessa diretoria foi a verificação que uma das sócias da contratada apresentava valores pendentes de ressarcimento em contrato firmado com o Ministério devido à não entrega de medicamentos adquiridos. Tal fato provocou a necessidade de avaliar se os controles internos e as medidas previstas na pactação seriam suficientes para mitigar os riscos. Nós estamos falando da Global, nós estamos falando do contrato de 20 milhões, nós estamos falando de medicamentos para doenças raras que não foram entregues, mas os recursos foram recebidos. Nós estamos falando que, de novo, Delog, Roberto Dias, Elcio Franco, ministro Pazuello, foram omissos ao permitir a assinatura de um contrato com uma empresa que tinha que ser considerada inidônea porque não tinha cumprido cláusulas de um contrato anterior. Próximo, por favor. Ainda, na letra C, também chamou a atenção, porque fez três atas de reunião, necessidade de justificar no processo o preço negociado das doses. Isso está na medida provisória que nós aprovamos. Isso anula qualquer contrato administrativo. Então, eu estou dizendo à vossa senhoria aqui, para deixar muito claro, para todos os senhores senadores, que esse contrato que é nulo de plena direita, a responsabilidade não é só de vossa senhoria, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Não poderia ter assinado um contrato sem justificar o preço negociado das doses. Pazue, por favor. Isso é lei. Aí, o que acontece? Quando a Anvisa aprova excepcionalmente, vem vossa senhoria e apresenta um novo cronograma de entrega. Eu vou entregar com 10 dias. Vamos executar o contrato que eu entrego em 10 dias com aprovação. Só que o que acontece? Aí, como já tinha tido uma série de reuniões, a Regina Fiscal não tem outra saída. Ela tem que pedir a rescisão do contrato e as sanções administrativas. Próximo. Em seguida, vem a denúncia dos irmãos Miranda. E a agilização... Aí o circo pega fogo. Em apenas três dias, nós temos que dar conta de esquecer esse processo. No dia 28 de junho, CGU cita a instalação de uma investigação preliminar sumária. Passe, por favor, o despacho. Aqui vem algo que eu tenho certeza que o senador Renan já deve ter colocado no seu relatório. Olha o que a CGU fala. Peraí. Esse contrato não podia ter sido assinado. Houve uma tentativa de pagamento antecipado sem previsão contratual. Explica. Eu não vou nem... Pode passar, por favor. Inclusive, se referindo à invoice, com valores errados. Houve um possível pagamento por meio de empresa que não era empresa que constava no contrato, queriam pagar para a Madison, de repente, para ir para o paraíso fiscal e lavar dinheiro. Descumpriram o paso do contrato. Próxima, por favor. Pode passar. Justificativa do preço. De novo, nulidade do contrato. É regra básica. Houve ausência de pesquisa, mas principalmente da justificativa do preço. Eu estou falando muito do preço porque eu vou chegar lá. É uma pergunta que eu vou fazer à vossa senhoria. Após esse parecer e esses esclarecimentos, eles levam adiante no mesmo dia o processo. Por favor. Manifestação do Ministério da Saúde sobre a questão do inadimplimento da Barat Precisa. E aí manda para avaliação de outros órgãos. Próximo. Pedindo a suspensão. Olha que interessante aqui. Muito interessante. Esse é o último. Talvez eu não precisasse mostrar nenhum. Nesse dia, 29 de junho, Roberto Dias é exonerado. A Conjur. Ela confirma todas essas gravidades. E a CGU envia esse ofício para quem? Para o novo secretário executivo. E fala de uma série de coisas aqui absurdas. Que é o último slide. Por favor. Olha o que ele coloca aqui. Nesse contexto, observou-se que a parte significativa de documentos enviados em resposta a requerimento de informação por uma deputada federal, em especial as quatro memórias de reunião, foram omitidas do processo em que pese tratar-se de informações críticas à aquisição relacionada, devendo assim estar formalizadas no processo de aquisição. A primeira memória desapareceu, a segunda memória desapareceu, a terceira memória desapareceu, interessante, na primeira memória de uma reunião que vossa senhoria estava, onde foi tratado a vacina com o valor de 10 dólares. Se não era 10, por que de repente não colocaram no processo essa memória de reunião? Por que só apareceu depois que a CGU impôs que voltasse para os autos do processo administrativo? Interessante que na segunda reunião, vossa senhoria, pode me interromper a qualquer momento, eu não vou perguntar porque eu sei qual vai ser a resposta. Desconforto do presidente da Precisa em informar os valores na medida em que os custos para desenvolver as fases seria considerado elevado. Próximo, por favor. As razões e justificativas pelas quais as memórias das reuniões, e-mails, etc., não constam no processo, não foram acostadas, indicando os agentes públicos que levaram a missão. É isso que a CGU quer fazer. Quem foi que se omitiu com dolo, com culpa, com negligência ou imprudência, ou com interesse e excuso por trás? Essa investigação está acontecendo agora, nesse momento. Por que a área técnica não justificou o preço de 10 para 15 dólares? Não é essa CPI que está dizendo. É lá dentro, no controle interno, que está dizendo. O contrato simplesmente passou de 200 milhões de dólares para 300 milhões de dólares, assim, não passe de mágica. As escondidas, escondendo atas de reunião. Se não tinha nada a temer, por que não venha público? Se tem o que dizer, diga, doutor Maximiano, porque até agora toda a culpa e responsabilidade está caindo em cima de vossa senhoria. E da sua empresa. Sua empresa não tem problema, porque vossa senhoria tem o costume de fechar empresas e abre outras para dar de credibilidade quando a primeira ou a outra já foi declarada inidônea. Mas aí também tem o nome e a honra de vossa senhoria. E, por fim, sobre a estimativa de preço e aquisição quanto à ausência de justificativa de dispensa. Mais um, por favor. Tem uma piada pronta aqui. Essa piada de mau gosto, ela é pronta. Não fui eu que fiz. Já quero dizer, relator, que não fui eu que fiz. Porque quando o novo secretário executivo toma conhecimento disso, ele encaminha para a DELOG pedindo esclarecimentos. Que absurdo é esse? Como isso aconteceu? Me responda em dois dias. Sabe onde está a piada pronta? Próximo, por favor. Vem o novo diretor da DELOG e diz, não, secretário executivo. Toda essa tratativa não foi feita pela DELOG, não foram realizadas no âmbito desse departamento e, sim, na secretaria executiva dessa pasta. Julho de 2021, sabe por quê? A última. Porque em janeiro de 2021, o senhor Elcio Franco mandou um ofício circular para 16 órgãos do Ministério da Saúde dizendo o seguinte, ninguém está autorizado a tratar de vacinas, ninguém está autorizado a tratar com intermediários, ninguém vai negociar propina aqui, ninguém vai negociar contrato fraudulento. Todas as tratativas das vacinas serão feitas por mim no âmbito dessa secretaria executiva do gabinete do Ministério da Saúde. Aqui, ele trouxe para si toda a responsabilidade. Então, ao seu lado, estará respondendo civil e criminalmente o secretário executivo, Elcio Franco. Esse é o esquema do qual a vossa senhoria participou. Eu pediria dois minutos, apenas porque eu fiquei encarregada de falar, de abrir aqui uma questão do Fibbank e eu vou aqui ser muito rápida, porque o Fibbank não está cadastrado no Banco Central e não é uma instituição financeira. E a informação que eu tenho é que vossa senhoria não teve apenas uma contratação ou uma relação contratual com o Fibbank. Vossa senhoria também teria tido outras negociações com esse fundo, inclusive em relação à compra de preservativos femininos. Vossa senhoria, pelo menos, pode confirmar isso? Que já se utilizou do Fibbank em outros momentos? Senhora senadora, eu vou ficar em silêncio. Então, eu vou fazer as últimas perguntas, eu só vou lançar as perguntas para me repetir, presidente. O fundo de participação Azurita, que lastrei as cartas de fiança do Fibbank, não foi reconhecido como ativo regular pela CVM. O Índico Investimentos, administradora do fundo Azurita, responde a processo na CVM desde 2019 em operação fraudulenta e teve o seu registro suspenso em 2020. O Fibbank responde a 28 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu poderia dizer aqui tudo o que eu tenho, olha. São muitas as perguntas. Por que que vossa senhoria escolheu o Fibbank? Como vossa senhoria discutiu essa carta de fiança? Por que vossa senhoria repassou 350 mil ao Fibbank? A que título se deu esses valores? Poderia perguntar tanta coisa, mas vossa senhoria não respondeu. Eu só fico imaginando, vossa senhoria é um homem de sucesso, empresário de tanto tempo, não fazendo uma mínima checagem de que esse Fibbank não tinha lastro, que colocou um capital social de 7 bilhões e meio de reais. Talvez o dono de um grande banco possa ter isso como patrimônio ou mesmo alguma empresa. 7 bilhões e meio com terrenos em Curitiba que alguns dizem que nem existe. Curitiba, Paraná, algo me soa familiar com esse estado. Interessante. E eu finalizo, senhor presidente, apenas dizendo que o doutor Maximiano não está aqui à toa. Há uma série de movimentações estranhas envolvendo a Precisa com a Global, envolvendo repasse de milhões para a Petrobras no fundo de Correios. A Global, consequentemente, essa Precisa participou também na época envolvendo o FIPE Saúde, que é um fundo de investimento cujos acionistas são anônimos. Esse FIPE só é tributado na retirada, o que significa que é comum os contistas desses FIPE serem empresas offshore instaladas em paraísos fiscais. Postales envolvida também nessa negociação. O Tribunal de Contas da União tem investigado a situação. O doutor Maximiano montou uma gestora de fundos chamada Evocat e contratou o Carlos Antônio Rosa. Eu ia perguntar se ele conhece, mas eu acredito que ele vai dizer que não ou não vai querer responder. que é ex-gestor da FUNCEP, que é também relacionada a fundos de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Em 2018, criou uma empresa chamada Saúde Bank para intermediar negócios com planos de saúde privada de entidades públicas, envolvendo funcionários da Fiocruz e do Ministério da Fazenda. Ele também criou uma série de empresas para, desde 2013, captar recursos na ordem do fundo de pensão da ordem dos advogados prévios do Rio de Janeiro, envolvendo a Global. E, por fim, desde essa data, milhões de reais de cotistas da OAB prévios do Rio de Janeiro foram parar na conta da Global Gestão e Saúde. Eu teria outro, Sr. Presidente. Posso entregar, obviamente, que os seus assessores já têm, é que, porque, para não deixar claro que essa comissão está com perseguição a quem quer que seja, muito interessante, como é o nosso depoente para mil e uma utilidades. Está, a todo momento, participando desse tipo de transação. Falta agora, na semana que vem, nós descobrimos quem é a Fibibank, que lavagem de dinheiro seria feita nessa triangulação. E vamos voltar a falar da Invistia para que possamos fechar esse cerco, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigado, senadora Simone Tebet. Presidente, só um segundinho, sem nenhuma interrupção. Eu queria só, senador Randolfe, eu queria só dizer a essa comissão parlamentar de inquérito que, no final do interrogatório que nós fizemos aqui, eu havia perguntado ao depoente, o senador Flávio Bolsonaro também intermediou a chegada da Precisa Medicamentos aos gestores do alto escalão do Ministério da Saúde, o depoente respondeu que não. Aí eu fiz a X-Internet Fibra, transfere recursos para a Precisa Medicamentos? O depoente respondeu que não, não transfere. E eu queria dizer que encontra-se em poder dessa comissão parlamentar de inquérito o registro de uma transferência de R$ 640.44,52, entre 8 de 1 e 16 de 4 de 2021, feito da X exatamente para a Precisa, diferentemente do que respondeu o depoente ao interrogatório que fizemos aqui hoje nesta comissão. Obrigado, senhor relator. Com a palavra, o senador Randolfe Rodrigues. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor Francisco Maximiano, Tiziano, Douta Defesa. Senhor Maximiano, só reportando novamente a pergunta para ficar bem clara em relação ao famoso apartamento de Campo Belo. O senhor disse ainda há pouco, ao ser perguntado, que conhece o senhor Marcos Talantino, mas não tem relação com ele. Eu vou invocar o direito ao silêncio, senhor senador. É porque foi uma pergunta que o senhor já respondeu. O senhor vai invocar o direito ao silêncio em relação a essa pergunta? Senhor senador, me desculpe, respeitosamente, sim. Perfeitamente. Então, bom, então eu vou reportar aqui ao que o senhor respondeu, porque o senhor disse que conhece o senhor Marcos Talantino, mas não tem relação com ele, em relação ao chamado apartamento de Campo Belo. O senhor também havia respondido que, em relação àquele apartamento, a sua condição era de fiador e não de locatário. Entretanto, Ana, por favor. Nós temos aqui o contrato de locação desse apartamento e podemos aproximar aí. Vamos ali, locatório e locatários. Vamos aproximar aí, locatários. Isso, está ótimo aí, Ana. Obrigado. Locatários. Francisco Emerson Maximiano, brasileiro, casado, empresário, portador da sala de identidade. Então, diferente do que a vossa senhoria informou ainda há pouco a essa comissão, o senhor, na verdade, não é o fiador desse apartamento que tinha a permissão do livre trânsito do senhor Marcos Talantino. O senhor era o locatário desse apartamento. A rigor, o fiador do apartamento, por favor, Ana, baixe aí, o fiador, baixe mais um pouco, o fiador do apartamento, sem o conhecimento pelos locadores, para efeito desta garantia, os prêmios de seguro de fiança, enfim. Quem garante a fiança do apartamento é a Porto Seguro Seguradora. Então, diferente do que a vossa senhoria informou, a SCPI é a Porto Seguro Seguradora, que é a seguradora desse apartamento e, de fato, o senhor é o locatário deste apartamento. Por que isso é importante, senadora Simone? Porque a vossa excelência, senadora Simone, concluiu a vossa inquirição perguntando aqui sobre o Fibbank. Nós temos elementos que indicam que o verdadeiro proprietário do Fibbank é o senhor Marcos Talantino. Nós temos as informações na SCPI que dão conta claramente que este apartamento de Campo Belo, em São Paulo, inclusive, tem nesse processo que corre, na vara cível, lá de São Paulo, este processo indica que uma das poucas pessoas que tinham livre trânsito para ir e voltar, entrar e sair do famoso apartamento de Campo Belo, era o senhor Marcos Tolentino. Perguntado aqui, o senhor Francisco Maximiano informou que só conhecia o senhor Marcos Tolentino, não tinha relação com o senhor Marcos Tolentino. Entretanto, disse ainda mais que ele era fiador desse apartamento. E não era o locatário. Entretanto, está aí o contrato de locação que indica que, na verdade, o senhor Francisco Maximiano é o locatário do apartamento, que tinha livre trânsito para o senhor Marcos Tolentino. Isso é importante, senhor presidente, senhor Maximiano, porque a investigação, ela não decorre somente de depoimentos. Investigação é análise, sobretudo, de documentos. Então, às vezes, talvez, às vezes, seja melhor realmente a utilização do direito ao silêncio, porque o deslize nos leva aqui às informações que nós já temos. Nós tínhamos aqui o contrato de locação que contradiz exatamente o que o senhor depoente estava aqui apresentando. Então, eu faço uma segunda pergunta, senhor Maximiano, ao senhor. O senhor respondeu aqui no começo que conhece o senhor Ricardo Barros. Pode confirmar sobre isso? Sim, senhor. O senhor tem relação, já esteve em encontros com o senhor Ricardo Barros? Póventura, o senhor Ricardo Barros já atendeu alguma demanda apresentada por vossa senhoria? Senhor senador, respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. Perfeitamente, direito de vossa senhoria, porque é importante, em relação a isso, destacar o seguinte. Ana, traga aí, coloca aí para a gente a ata da reunião do Ministério da Saúde do dia 12 de janeiro de 2021. Vamos lá, ata. Reunião do Ministério da Saúde, dia 12 de janeiro de 2021. Aí está a ata. Presentes à reunião, vamos mais acima, Ana, vamos colocar aí? Presentes acima está o senhor Francisco Maximiano. Bom, os técnicos do Ministério da Saúde, abaixo, o senhor Francisco Maximiano, senhora Emanuela Medradas, senhora Amanda da Precisa Medicamentos. Abaixo, discussões. Aí tem que começar a discussão, embaixo. O que é que é dito pelo doutor Francisco Maximiano, presidente da Precisa? Em sequência, o presidente da empresa questionou sobre a possibilidade de alteração da medida provisória número 1026, de 6 de janeiro de 2021, para que seja inserida a agência regulatória indiana no rol disposto no artigo 16. Eu quero lembrar, senhoras senadoras, senhores senadores, essa medida provisória 1026, o governo editou no dia 7 de janeiro, inclusive quando o nosso depoente estava na Índia. Essa medida provisória foi editada e, embora tivesse parecer favorável, senadora Soraya, de vários setores do governo, para ser incluído a cláusula de responsabilidade civil por efeitos adversos, que possibilitaria, senhor relator, que já em janeiro nós pudéssemos adquirir a vacina da Pfizer, essa medida provisória foi editada dia 7 de janeiro sem essa cláusula. Sem essa cláusula foi editada a medida provisória para a aquisição de vacinas. Ocorre que nessa reunião, dia 11 de janeiro, o senhor Francisco Maximiano reclama a necessidade de incluir a agência regulatória indiana no rol disposto no artigo 16, para viabilizar essa vacina. Adivinha quem, agora vamos lá na seguinte, adivinha quem na Câmara dos Deputados apresenta a emenda reivindicada pelo senhor Francisco Maximiano? Adivinha quem? Adivinha quem? Vamos lá. Vamos ao suspense aí para saber quem foi que apresentou a emenda reivindicada. RB. Vamos aí. Vamos lá. Quem acerta aí? Medida... RB. Emenda 0117, medida provisória 1026, vamos baixando aí, vamos descobrir aí quem apresentou a emenda reivindicada. Vamos baixando. Aqui, a emenda reivindicada está aí, incluindo a agência reguladora indiana. E quem é que apresenta a emenda? Vamos lá. Vamos ver se vocês acertam. Está aí. Adivinha. Senador Renato. Senador Randolfe. Lembrando, a memória de reunião em que falava em 10 dólares, a memória de reunião que vossa excelência passa agora, dizendo que o senhor Maximiano pediu que fosse incluída a autoridade sanitária indiana, essas memórias foram omitidas, sumiu, elas não constaram do processo para avalizar o contrato de assinatura de 1 bilhão e 600 milhões. O Ministério da Saúde, ao encaminhar o processo, omitiu essa informação. Mas como essa CPI busca de todas as formas as informações, o senhor relator conseguiu. Não, para deixar claro, omitiu dentro do processo, dentro do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, omitiu para CPI em seguida. Lá no Ministério da Saúde, essas atas, essas memórias de reunião, que falavam primeiro de 10 dólares e depois que constava a tentativa de incluir a autoridade sanitária indiana na medida provisória, elas desapareceram do processo, porque eles precisavam assinar o contrato e não podiam mostrar a cara. Perfeitamente. É importante destacar, senhor presidente, senhor relator, esta é a única emenda específica deste deputado, o deputado Ricardo Barros, apresentada nessa medida provisória. É a única emenda específica para atender a um reclame que é feito pela Precisa Medicamentos. A única emenda específica é essa, apresentada por ele. O senhor Ricardo Barros, senhor relator, veio aqui a esta Comissão Parlamentar de Inquérito dizer que a CPI tinha atrapalhado a vinda de vacinas, atrapalhou os negócios dele, do senhor Ricardo Barros. Foram os negócios do senhor Ricardo Barros que foram atrapalhados. Está claro aí a relação de uma situação para com a outra. O nosso depoente apresenta a demanda, o único parlamentar aqui do Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, e depois, criminosamente, o senhor Ricardo Barros veio a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Jean Paul, tentar dizer que essa medida provisória chegou a ser relatada por nós e foi relatada por nós e aprovada rapidamente pelo Senado. foi aprovada rapidamente para ter vacina. Nós queríamos as vacinas, eles queriam os negócios. Eles queriam a vantagem nos negócios. Era esse o interesse da turma do senhor Ricardo Barros. Está aí a prova cabal. A ata do dia 12 de janeiro, a única emenda nessa medida provisória que foi apresentada. E eu complemento, senhor Maximiano. O senhor esteve na reunião do dia 6 de janeiro. O senhor esteve em Nova Delhi, na Índia, no dia 6 de janeiro. Esteve posteriormente no dia 7 de janeiro. E depois o senhor esteve no dia 5 de março, em uma nova reunião, conforme nos comunica o Ministério das Relações Exteriores. Primeira pergunta. O senhor esteve nessa reunião representando a BCVAC, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina Privada? Representando a BCVAC, não, senhor. Não representando. É porque no comunicado o senhor não esteve representando. É de fato. Porque isso, inclusive, foi depois dito e desmentido pela própria BCVAC. Aliás, foi dito pela BCVAC que o senhor não representava. Só que no relato feito pelo senhor embaixador brasileiro na Índia, no relato consta como documento oficial no Ministério das Relações Exteriores, consta no relato, a informação, o seguinte, me permita descrever para o senhor. Ministério das Relações Exteriores e caminho em 6 de janeiro, ofício a Flávio Werneck do Ministério da Saúde, que é o assessor de Relações Internacionais, em que relata a visita da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina Privada à Embaixada do Brasil em Nova Delhi, com o objetivo de viabilizar vacinas para clínicas privadas no Brasil. Representava a delegação Francisco Maximiano, presidente da Precesa. Esse é o relato do Ministério das Relações Exteriores. Esse é o relato encaminhado a essa comissão parlamentar de inquérito pela Embaixada do Brasil na Índia. Esse relato, então, não corresponde à verdade? Não, senhor. Eu nunca representei a BCVAC. O senhor não estava lá representando a BCVAC? Representando a BCVAC, não. Não, o senhor estava, nós sabemos. O senhor não estava representando a BCVAC. Não, senhor senador. Perfeito. Porque não é o que diz o relato, o documento oficial apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, senhor presidente, senhor relator, eu recomendo a SCPI interpelar o Ministério das Relações Exteriores, interpelar o senhor embaixador do Brasil na Índia por ter prestado informação indevida a essa comissão, porque na informação aqui é prestada, é dito claramente que o senhor Francisco Maximiano estaria representando. Quero pedir à Secretaria que faça constar a solicitação do senador Randolfo Rodrigues. Eu lhe pergunto ainda, nessa mesma reunião, o senhor manifesta, aliás, em uma reunião posterior, o senhor manifesta um interesse em que a Precisa iria, intermediaria a aquisição de 5 milhões de doses de vacinas para as empresas privadas. A essa época, não tinha nenhum marco regulatório sobre a aquisição de vacinas para as empresas privadas. Essa decisão, esse pedido, essa requisição, essa circunstância que a senhora apresenta nessa reunião, era com que fim, com que objetivo? Senhor senador, eu vou permanecer em silêncio. Perfeito. É porque, veja, a vossa senhora fala disso, mas nós não tínhamos marco legal naquele momento para a aquisição de vacinas privadas. O marco legal surge depois que o Senado informa, depois que o Senado aprova um projeto de lei para garantir a aquisição das vacinas, notadamente, da Pfizer, da Jansi e de outros imunizantes. Coincidência ou não, também nessa reunião do dia 6 de janeiro, no relato que é feito pelo Ministério das Relações Exteriores, é dito o seguinte, o senhor teria dito o seguinte, o senhor falou na necessidade de quebra do oligopólio de vacina privada no Brasil, mercado dominado por três empresas, GSK, Pfizer e Zanofi. Quinze segundos. Já concluindo, presidente, a surpresa, o espanto que causa para nós é porque no dia seguinte há uma carta do presidente da República ao primeiro-ministro da Índia, do presidente da República, presidente da República, Jair Macias Bolsonaro, ao primeiro-ministro da Índia, que comunica o interesse do governo brasileiro na aquisição da vacina privada. do Covaxin, que vossa senhoria estava lá intermediando. No dia seguinte é editada a chamada medida provisória 1026, que exclui a possibilidade de aquisição da vacina da Pfizer, quando não assume a responsabilidade civil para efeitos adversos. No dia seguinte, no dia 7 de janeiro. E depois essa medida provisória tem a emenda feita por quem? Pelo senhor Ricardo Barros, para atender a reivindicação feita por vossa senhoria. Só duas últimas perguntas, se o presidente me permite. Nós já requisitamos e não obtivemos na SCPI o contrato entre a Precisa e a Barit. Esse contrato existe? Eu vou permanecer em silêncio, senhor senador. É importante, nesse caso, me permita dizer, senhor Maximiano, com todo respeito ao princípio que temos que respeitar sempre, do direito constitucional, do direito ao silêncio. Mas veja, esse contrato seria fundamental para nós, porque se esse contrato não existe, senhor relator, a pergunta a ser feita é o seguinte, como o Ministério da Saúde celebrou um contrato para a aquisição de uma vacina, se o contrato para o fornecimento dessa vacina por parte da empresa que deveria produzi-la, não existe. Como o Ministério da Saúde celebrou? E deixa estar, senhor presidente, senhor relator, que a SCPI solicitou as informações da Barat Biotec, senador Humberto Costa, sobre o contrato. O que é que a Barat Biotec nos responde? O documento em inglês que já consta nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Responde que, na prática, não responde devolvendo o contrato, responde que o que existe é um memorando de entendimento. No ofício que encaminha, no ofício que encaminha, o memorando de entendimento, quando é perguntado qual o valor de remuneração para a Precisa, qual o valor de remuneração para a Precisa, a Barat responde, não chegamos a um acordo entre a Barat e a Precisa na questão da compensação. Pergunta, senador Humberto, como o Ministério da Saúde deu aval a esse contrato? Como o Ministério da Saúde deu cabo, encaminhou a esse contrato? Se a própria Barat responde em ofício a essa Comissão Parlamentar de Inquérito que não chegamos a um acordo entre a Barat e a Precisa na questão da compensação. Fala, senhor presidente, somente para concluir, me permita aqui, só fazer uma rápida leitura, e de fato para concluir. Em um depoimento do Ministério Público, que a vossa empresa responde, o senhor diz o seguinte, que foi orientado a ligar para o servidor Luiz Ricardo Miranda, em relação ao contrato com a Precisa. O senhor podia informar para nós quem orientou o senhor a telefonar? Senhor senador, eu vou exercer o silêncio. É, porque no depoimento do Ministério Público, vossa senhora diz, aqui vossa senhora utiliza o direito ao silêncio, no depoimento ao Ministério Público, vossa senhora diz que não lembra quem lhe pediu para orientar. E falo para concluir, presidente, esse daqui é um processo em andamento no Ministério Público Federal. Esse processo, alguém poderia dizer que é o processo que está preciso? Não. É o processo da Global. Na Global, por pouco, no processo da Global, senador Humberto, por pouco, não é concretizado um pagamento antecipado. E por que esse pagamento antecipado não é concretizado naquela circunstância da Global? Porque um servidor público, mais uma vez, o nome dele é Luiz Ricardo Miranda, não, esse era outro. Vitor Paiva Macedo Larrudes. Se recusa a dar os encaminhamentos necessários ao pagamento. Lembra a música do Cazuza, mais uma vez, vejo o futuro, repetir o passado, vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para. Isso daqui foi 2018 e evitou o golpe. Quem evitou o golpe agora foi Luiz Ricardo Miranda. A semelhança entre Vitor Laúde e Luiz Ricardo Miranda é que eles são servidores concursados. São servidores públicos concursados. Talvez seja por isso que o governo Bolsonaro quer tanto acabar com a estabilidade do servidor público. Tanto no passado quanto agora foi impedido que um golpe fosse concretizado. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, antes de passar a palavra para o senador Marcos Rogério, eu queria convidar o vice-presidente Randolfo Rodrigues para assumir a presidência dos trabalhos e, a partir daí, ele passa a palavra ao senador Marcos Rogério e, depois, o senador Eduardo Girão. Marcos Rogério, o senhor já pode começar. Eu vou passando aqui. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Agradeço o senador Girão por permutar o tempo comigo. Inicio fazendo uma pergunta objetiva ao depoente, o senhor Francisco Maximiano. A Precisa tinha ou não contrato formal com a Barato Biotec? O senhor Marcos Rogério, excelentíssimo senador, eu vou exercer o direito do silêncio para essa pergunta. Até para essa pergunta? Sim, senhor. Bom, se eu tiver a possibilidade de interpretar a negativa quanto a essa pergunta, que é elementar, ela pode sugerir muita coisa. Mas eu não vou lhe perguntar mais nesse momento, porque se essa pergunta, que é base, não pode ser respondida, certamente que não vai me acrescentar nada, insistir nas demais. Talvez ao final. Senhor presidente, eu quero registrar o que estamos vendo nesta CPI com especial destaque ao dia de hoje. Em primeiro lugar, a mídia noticia o teor e as conclusões do relatório final que será apresentado pelo senador Renan Calheiros. Vejam vossas excelências, esta CPI não teve sequer plano de trabalho. Normalmente ficamos sabendo das pautas da CPI pela imprensa, depois de reuniões secretas fora do Senado. E agora também pela imprensa ficamos sabendo quais são as conclusões que o relator irá apontar em seu relatório. Ele disse que é um meio fake news, mas está lá a matéria. Desde o início, alertei que o relator já tinha um relatório debaixo do braço e que tudo se tratava de construir narrativas para sangrar o presidente da República. Era jogo pré-eleitoral. Hoje, a imprensa divulga justamente isso para todo o Brasil. O que me leva ao segundo ponto. No dia de hoje, a CPI quebrou o sigilo de diversos veículos digitais de informação, senador Girão. Quebrou o sigilo. Mas não é só isso. No dia de hoje também foram aprovados mais de 180 requerimentos, desde requerimentos de informação, de convocação, convite, a quebras de sigilo. Eu tenho uma série de requerimentos que nunca foram sequer pautados nessa CPI. Senador Girão também. São 36 requerimentos de convocação de minha autoria. Seis requerimentos de convite. Seis requerimentos de informações. Informações e dois requerimentos de compartilhamento de informações. Dentre esses requerimentos, chama a atenção a blindagem que fazem ao Estado da Bahia. Estado da Bahia. Apresentei o requerimento número 698 de 2021, de convocação do senhor Bruno Dauster, o qual deixou a chefia da Casa Civil do Governo da Bahia, após ter sido citado pela dona da Ramp Care, senhora Cristina Prestes, investigada pela Operação Ragnarok. A empresa vendeu, recebeu antecipado, sem nota fiscal, e não entregou 300 respiradores adquiridos pelo consórcio Nordeste. Nunca pautaram esse requerimento. Nunca. A oitiva do senhor Bruno Dauster nunca foi cogitada por esta CPI. Por quê? Também nunca foi apreciado o requerimento de informações número 693, que pede informações ao Governo da Bahia sobre a realização de auditorias pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia em relação ao município de Porto Seguro. Lembrando que os requerimentos de informação sempre foram pautados e aprovados nessa CPI por acordo. Só que essa regra não vale quando os requerimentos envolvem o Estado da Bahia. Blindagem. Proteção absoluta ao Estado da Bahia. Além disso, jamais foi pautado o requerimento de informações número 694, requerendo documentos existentes entre as Secretarias de Saúde da Bahia com a Fundação Gonçalves e Sampaio, especialmente quanto aos contratos de gestão emergencial de hospitais. gestão de hospitais, escândalo monumental que gerou a cassação de um governador. Vai vendo, Brasil! Gestão no Estado do Pará. Um esquema bilionário. Mais de um bilhão envolvido nessa trama toda. Vou mencionar. Mas esse aqui, hospitais nos municípios de Camacã, Bahia e Salvador, nunca foi pautado. Não pautaram o requerimento número 703, que pedia a convocação do senhor Edmar Alves Santos. Lembram dele? Escancará o caso do Rio de Janeiro, o esquema das OS, daquela fundação, de tudo aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, mesmo sendo de conhecimento público, a corrupção naquele Estado, tendo levado ao impeachment do governador. Nunca pautaram. Também nunca foram pautados requerimentos em relação a casos de corrupção no Estado do Pará, onde foi deflagrada ontem, senador Girão, ontem, ontem, uma operação da Polícia Federal para apurar desvios bilionário, a bilionária Operação Réditos, segunda fase da Operação SOS para combater o desvio de recursos públicos na área de saúde do Pará. Aqui, nesses contratos, mais de um bilhão suspeito de corrupção em contratos de organizações sociais para gestão de hospitais públicos. Veja de novo, organizações sociais, gestão de hospitais públicos, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, mas aqui não passa. Aqui não passa. Vai vendo, Brasil? Vai vendo. Nesse caso, já quebraram o Brasil no passado, parece que quer quebrar de novo, a partir dos Estados. Nesse caso, não pautaram os requerimentos número 1056 de convocação do senhor Parsifal de Gelo.